Eu sei que me fizeram por aí No show de estreia da turnê Enquanto a Chuva Passa, a cantora e compositora maranhense faz uma mistura de ritmos e interpreta canções de grandes nomes da MPB, como Chico Buarque, Zé Cabaleiro e do novo álbum. Eu acho que o público deve esperar muita emoção, acima de tudo, porque esse CD traz músicas que falam justamente de emoção, de sentimento, de amor, então eu falo que é um CD subjetivo, que fala do que a gente sente. Dona de uma voz que encanta, Cecília Leite tem feito sucesso em todo o país, principalmente pela qualidade musical do repertório. Tem muito cuidado quando a gente escolhe o repertório, são pérolas que a gente vai catando e aos poucos essas pérolas combinam comigo, quando eu encontro uma pela qual me apaixono, ela entra no meu repertório. Depois da capital maranhense, a turnê de Cecília Leite segue com os shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e a Imperatriz. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Maranhão, a entrada para o show que acontece nesta quinta-feira no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, é um livro infanto-juvenil. Vai ser legal poder contribuir, eu com a minha música e todo o público, para a gente conseguir arrecadar livros para doar para essas bibliotecas que precisam desses livros. Enquanto me esqueço de ti, lembro do amor.